Gente, com o livro de hoje a gente vai conhecer mais sobre a Amazônia, sobre a cultura indígena e sobre o mundo natural. Meu nome é Julia Calisto e hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro Elênio Resgate do Pequeno Chugo, da Tatiana E.S. Corrales. Eu li esse livro faz pouco tempo e, meu Deus, que livro incrível! Eu consigo dizer com facilidade que esse foi um dos melhores livros que eu li no ano. A história é super cativante, os personagens são muito bons e o universo é totalmente novo, diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido. É super criativo. Esse daqui é um livro nacional que se passa na Amazônia. A gente vai conhecer a Helena, que é uma menina nova-iorkina, que é órfã por parte de mãe. A mãe dela era brasileira, então um dia o pai dela manda a Helena pra passar as férias lá na casa dos avós, que também moravam no Brasil. E é super fácil a Helena começar a gostar de lá, de todas as pessoas e daquele lugar. Ela começa a frequentar uma aldeia indígena e lá ela aprende várias coisas sobre a cultura indígena, sobre a Amazônia e ela faz amigos lá também. Um dia ela tava brincando no pomar da casa da avó dela e começou a chegar um mini redemoinho, assim, perto dela. E de lá de dentro saiu uma menina chamada Dakota. Obviamente a Helena ficou meio confusa e perguntou, Que isso, né? E a Dakota com a maior naturalidade respondeu, Ah, é que eu sou uma saci. A Helena ficou super espantada porque ela descobriu que todas as lendas de todas aquelas histórias que o avô dela contava pra ela, que tudo aquilo era real. Sacis, boitatasmo, lance em cabeça e vários outros. A Helena e a Dakota logo viram amigas e começam a brincar vários dias lá no pomar. Então um dia a Dakota tem a ideia de passear na floresta junto com a Helena. A Helena aceita e lá elas conhecem o Cauê, que é um boitatá. Você deve estar imaginando que o boitatá é aquela cobra que solta fogo pela boca, né? Mas nesse livro aqui não há bem isso. Os boitatás podem sim se transformar naquela cobra que você imaginou, mas eles também têm a forma humana. Os três começam a brincar, a conversar, a explorar juntos. E o Cauê e a Dakota começam a contar tudo pra Helena sobre o mundo natural, que é o mundo onde vivem todos os seres naturais, os seres do folclore, o mundo que é invisível aos olhos dos humanos comuns. O mundo natural é dividido em algumas legiões, que são os grupinhos que dividem os diferentes tipos de seres naturais. As principais legiões são a dos sacis, dos boitatás, dos curupiras, das moças em cabeça e dos filhos do boto cor-de-rosa. Os curupiras são seres malignos que querem tomar o mundo dos humanos. Eles fazem várias coisas más, tipo, eles sequestram crianças pra trabalhar pra eles e quando eles devolvem essas crianças pras famílias, elas já estão más e não é mais a mesma coisa. As outras legiões, elas sempre estão ali ajudando na floresta amazônica, a preservar ou, aparentemente, não interferem em nada. Um dia, os três foram passear em um rio e eles acabaram encontrando os curupiras e tiveram que fugir rápido. Eles chegaram numa aldeia indígena e lá eles descobriram que um índiozinho, uma criancinha, tinha sido sequestrada, que era o pequeno Chugo, e agora os três vão partir em uma missão pra encontrar esse índio antes que seja tarde demais. Esse livro aqui é muito divertido, eu adorei e eu também aprendi bastante coisas com ele. Eu aprendi mais sobre a floresta amazônica, sobre a cultura indígena, sobre o nosso folclore e tudo isso só me deu mais vontade de pesquisar mais sobre todas essas coisas. Esse livro aqui tem bastante magia, só que é uma magia diferente, é uma magia misturada com as lendas, o que faz a gente realmente pensar que aquele mundo existe, sabe? Eu achei esse livro aqui super engraçado porque, como a Helena é uma menina nova-iorquina, ela nunca teve um contato de verdade, assim, com a natureza, muito menos com os seres naturais. Então ela faz umas perguntas que parecem óbvias pro Cauê e pra Dakota, e as reações do Cauê são as melhores, ele fica tipo, caramba, sério que você não sabe o que é isso? Eu dei várias risadas lendo esse livro aqui. Mas eu me senti como a Helena, né? Porque, mesmo que eu seja brasileira, eu nunca tive contato, assim, com a floresta amazônica, e eu provavelmente faria umas perguntas parecidas com essa ou iguais, né? Então, agora se eu encontrar um ser natural aí no meio da rua, eu já sei que perguntas não fazer. E tudo isso só me deixou com mais vontade, muita vontade de verdade, assim, de conhecer a floresta amazônica. Eu gostaria de conhecer as aldeias indígenas, de conhecer toda a biodiversidade, né? Todos os animais, as plantas. E talvez, não sei, talvez, né? Encontrar algum ser natural por lá. E pra aumentar a minha agonia, esse é o primeiro livro de uma série, e agora eu vou ter que esperar pra ler o segundo livro, e eu tô muito ansiosa, gente. Mas pensando pelo lado bom, pelo menos vamos ter mais aventuras desses três, né? E eu tô super ansiosa. Assim que o segundo livro sair, eu vou ler. Outra coisa que me chamou atenção nesse livro foi como a Helena é nova-iorquina, ela fala o inglês, certo? Ela cresceu em Nova York, e ela tá aprendendo português ainda. Então, quando ela esquece alguma frase em português, alguma palavra, ou alguma expressão, ela fala o inglês, ou quando ela tá muito empolgada, ela fala o inglês. Isso fez com que eu treinasse, com que eu testasse os meus conhecimentos, pequenininhos assim, que eu aprendi lá no aplicativo ou site do Duolingo, que é onde eu estudo o inglês. No final do livro tem um glossário, com todas as traduções, né? Mas quando eu conseguia traduzir por conta própria, eu não ia lá no glossário, mas quando eu não conseguia, eu ia lá, né? E assim eu conheci mais expressões, frases, palavras, e várias coisas assim em inglês. Eu recomendo esse livro aqui pra todo mundo, tipo, literalmente todo mundo, porque ele é um livro cheio de detalhes, de conhecimento, e de magia, e eu amei tudo isso. Eu não tenho um personagem favorito desse livro aqui, porque com todos eles, eu senti a mesma coisa. Com todos esses personagens, eu senti como se eu estivesse lá, porque todos eles têm o seu jeito, todos eles são incríveis, e eu tô muito ansiosa pra acompanhar todas as aventuras desses três. O final da história já me fez fazer algumas teorias, porque eu lembrei de alguns elementos do meio da história, e eu fui ligando tudo na minha cabeça, e falei, será? Será? Só que aí eu só vou saber, só vou comprovar se essas teorias estão certas ou não, quando o segundo livro sair. Esse livro aqui foi publicado em 2020, pela editora Dialética, e eu tô muito, muito, muito ansiosa pra uma continuação. Se você estivesse interessado por esse livro aqui, e quiser comprar ele autografado, aqui na descrição do vídeo, eu deixei um link onde você pode fazer isso. E se você quiser comprar qualquer outro livro, ou até mesmo outra coisa, você pode comprar pelo meu link de acesso da Amazon, que também tá aqui na descrição. A cada compra feita, eu ganho uns centavinhos, e depois de um tempo, posso comprar outros livros. Você não paga nada mais por isso, e ainda me ajuda. Você já leu algum outro livro com essa temática, Folclore? Eu já li uma coleção do Jornal Folha de São Paulo, que conta sobre todas as lendas, são 25 livros, eu adorei quando eu era pequenininha. E agora ela só tá aqui na minha estante, esperando pra quando meu irmão puder ler. Então, se vocês conhecerem algum livro com essa temática, compartilha com a gente. Pode ser aqui pelos comentários do vídeo, ou lá pelo post de indicação de livros infantos juvenis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você não perder nenhuma indicação que eu faço por aqui. E lá no Instagram, eu fiz um post falando sobre esse livro, então se você me acompanha por lá, você já tava sabendo dele. Se você quiser acompanhar minhas leituras mais em tempo real, e as coisas do canal, me procure por lá. Outro lugar onde você pode acompanhar minhas leituras, é lá pelo Scooby. Lá eu tô sempre atualizando os livros que eu já li, que eu quero ler, que eu tô lendo, e várias outras coisas. O Scooby também tem várias outras funcionalidades, e se você quiser conhecer todas elas, eu fiz um tutorial sobre essa rede social, que eu acho essencial pra todo leitor, e ele tá aparecendo aqui nos cards. Agora, como sempre, eu vou ler a página 31 desse livro, pra deixar vocês um pouquinho mais curiosos sobre essa história. Então, continue aí! De pelo, parou de mexer nos cascalhos dos vasos e ficou parado, esperando também por algum movimento nosso. Segundos depois, o pequenino levantou um pouco a cabeça para conseguir olhar para o papai. Depois olhou para sua mão e devagar se aproximou. Percebi que o mal respirava, com receio do macaquinho se assustar. O pequenino começou a cheirar a mão de papai, que ainda estava imóvel, agachado e com a mão direita esticada. Em seguida, minúsculos dedinhos tocaram a mão de papai e o animalzinho pegou uma castanha e colocou na boca. Enquanto mastigava a castanha, ele mantinha os olhos fixos em papai, que ainda estava na mesma posição. Depois, o macaquinho pegou o pedaço de banana, mastigou ainda com os olhos vidrados no papai e em seguida mostrou os dentes. Não sabia se era um sorriso ou uma ameaça, mas presumia ser algo bom, pois ele estava sendo alimentado. Dei ré bem devagar e dei a volta na casa, também para ficar próxima de papai e do macaquinho. Quando cheguei próximo, o animal já estava no colo de papai, recebendo carinho. Eu não acreditei no que estava vendo. Um entusiasmo enorme surgiu no meu peito. Queria pegá-lo, alimentá-lo, cuidá-lo e queria ele todo para mim. Acho que papai percebeu dos meus olhos a explosão de sentimentos e felicidade e disse, Venha devagar, filha. Pode se aproximar. Eu obedeci. Agora, bem devagar, pode acariciá-lo. Quase não conseguindo contar minhas emoções, movi minha mão até o dorso do pequeno macaco. Obrigado. 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 Obrigado.